Tim Allen faz o papel do ator principal do seriado Galaxy Quest, que 18 anos depois de sair do ar, ainda tem fãs apaixonados. O problema é que os atores não conseguiram se desvincular dos personagens e vivem apenas de inaugurações de lojas de informática, sempre repetindo e ouvindo as mesmas falas. Até que um grupo muito especial de fãs de Galaxy Quest confunde os atores com verdadeiros tripulantes e convoca o elenco para defender seu planeta. Além de Sigourney Weaver, que já conhece muito bem seres intergalácticos, especialmente o da série Alien, a tripulação conta com Alan... ...show de música brasileira. Você não vai só participar, vai prestigiar a nossa música.